Esse 17, ele é bem tranquilinho, apesar de ser dois bolinhos, ele fala assim, é para a gente. Um oscilador é formado por um bloco preso a uma mola de K, de constante elástica K, igual a 400 N por metro, é um dado distante de tempo, ele não fala que tempo é esse, só fala que é um dado distante de tempo. A velocidade e a aceleração do bloco são x de um tempo que você não sabe, então não vou nem colocar aqui, né? Deixa eu anunciar o mesmo, x igual a 0,1 metros, velocidade menos 13,6 metros por segundo e aceleração menos 1,2,3 metros por segundo ao quadrado. Aí ele quer na letra A, qual é a frequência? Na letra B, qual é a massa? E na letra C, qual é a amplitude do movimento? Essas são as perguntas deles. Para a letra A, eu vou lembrar aquela relação entre a aceleração e a posição, que é só fazer a deduçãozinha que a gente viu lá no livro, tá? Aceleração é igual a menos ômega ao quadrado, é x. Por que eu vou utilizar essa equação? Porque eu sei que ômega é igual a 2πf, ou seja, se eu quiser encontrar a frequência, é só isolar aqui, né? Então vamos lá, substituindo ali em cima. Vai dar aceleração, igual a menos 2πf ao quadrado, x. Isolando, né? Menos 2πf, tudo isso aqui ao quadrado, vai ser igual a A sobre x. Então, 2πf vai ser igual a raiz quadrada de menos A sobre x. Ah, mas deu um sinal negativo dentro da raiz, não tem problema porque o A é negativo, vai dar positivo no final. Então a frequência vai ser igual a 1 sobre 2π, raiz quadrada de menos A sobre x. Aí é só você substituir os valores para achar a frequência, tá? O que você vai substituir? A frequência é igual a 1 sobre 2π, raiz quadrada de menos, menos 1, 2, 3, dividido pelo x, que é 0,1. Esse menos com esse menos vai cancelar, então vai ficar mais aqui, né? Aí é só substituir os valores, vai dar aproximadamente igual a 35,07... Opa, desculpa, não é isso aqui não. Vai te dar aproximadamente 5,58 Hz. É só você fazer a conta, substituir. Aí, na letra B, ele quer saber qual é a massa. A massa eu vou lembrar daquela equação. Ômega igual a raiz de k sobre m. Lembrando que eu já calculei a frequência e que ômega é 2πf. Escrevi aqui, ó. Então eu tenho que 2πf é igual a raiz de k sobre m. Eu quero a massa, que é na letra B. Vou levar os dois lados ao quadrado. Vai ficar 2πf ao quadrado igual a k sobre m, ou seja, raiz, né? Não, o quadrado mesmo está certo, esse aí. Lembrando ao quadrado. Ou seja, m é igual a k dividido por 2πf ao quadrado. Aí é só substituir, k é 400. E o 2πf, que você vai levar ao quadrado, é só substituir os valores aqui, tá? Que você tem. E aí você vai encontrar, se fizer a conta, você vai encontrar que a massa é 0,325 kg. Essa é a massa. Já a amplitude do movimento, eu vou lembrar lá da equação de conservação de energia. Energia mecânica é igual a soma da energia cinética mais energia potencial. A energia mecânica, eu sei que é k amplitude ao quadrado sobre 2. A energia cinética é mv quadrado sobre 2. E a potencial é kx ao quadrado sobre 2. Olha, eu tenho a massa, tenho k, tenho tudo, é só isolar. Então, eu vou ter que a amplitude ao quadrado é igual a mv ao quadrado mais kx ao quadrado, tudo isso dividido por k. Ou seja, a amplitude é igual a raiz quadrada de mv ao quadrado mais kx ao quadrado, dividido por k. E se você substitui os valores aqui do enunciado, né? Você tem um v, tem um x, e essa amplitude vai te dar aproximadamente igual a 0,4 metros.